Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff fará hoje visita a Argentina. Ela está a caminho de Buenos Aires. Vamos ver imagens ao vivo do pátio da Casa Rosada, sede do governo argentino, onde a presidenta Cristina Kirchner vai receber a presidenta Dilma em uma cerimônia oficial daqui a pouco. Em reuniões de trabalho, elas vão discutir vários temas, entre eles as relações comerciais e a expansão de investimentos. A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, depois de China e Estados Unidos. É também o principal destino das exportações brasileiras de manufaturas. Nos últimos 10 anos, as trocas comerciais passaram de 9 bilhões de dólares para 34 bilhões de dólares. E na terça-feira, ao conversar com os jornalistas no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma explicou os temas que serão discutidos com o país vizinho. Nós teremos uma pauta bastante ampla com a Argentina. Nós sempre discutimos todas as relações. As comerciais, os investimentos, também toda a interação entre o Brasil, a economia brasileira e a economia argentina. Então, nós iremos discutir todos os assuntos. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.